E aí pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ancestors Olha, é o seguinte, esse jogo, o legal dele é você descobrir as coisas, é você evoluir É cada coisinha que você faz, você evoluir o neurológico, a mente, a sua espécie Isso é muito legal, o jogo tem uma experiência muito bacana E ontem eu estava em live já há 5 horas e 40, quase 6 horas de live E a gente finalmente, depois de tudo que eu fiz, conseguimos evoluir E os meus ancestrais agora são bípedes, eles andam sobre duas pernas Foi um processo longo, a gente aprendeu devagarzinho E eu queria compartilhar esse momento com vocês Porque isso é a experiência do jogo, sabe? Eu não vi mais nenhum site, mas ninguém praticamente... Evoluindo a espécie para uma espécie que consegue andar tranquilamente em duas pernas Então eu acredito que esse é um dos primeiros vídeos do mundo a sair desse momento Se você gostar de se deixar o seu like, se inscrever no canal para muito mais conteúdo Eu espero de verdade que vocês gostem Tamo junto, é nóis, até a próxima E fica aí com o vídeo que vai ser irado Não vai gente, não vai, como assim levantar e pegar? Manda ficar em pé e imitar Vou levantar Mas gente, não tem um comando de levantar O comando de levantar é no modo inteligência É só para enxergar mais... Olha, eles estão vindo em pé Eles estão vindo em pé, velho Eles estão vindo em pé, gente Caralho, peraí, peraí, peraí Ó, pum, levantar Vai passinho Ai meu Deus Caralho, peraí Caralho, peraí, mano Estou bem confuso com isso aqui Talvez bem mesmo Caralho, peraí Caraca, velho Deixa eu testar Ah, é que não está dando para jogar com criança Não sei porquê Deixa eu ver se consigo deixar as crianças no chão E jogar com a criança, peraí Não dá mais Eu não sei como é que no começo eu fazia isso Mas tudo bem Andar mais devagar Vamos ver Eu vou subir aqui, certo? Aí vou Inteligência Levantar E aí Olha, já era em pé Olha, já era em pé Ele abaixa, velho Eu não sei qual é o limite, velho Eu acho que vai ter que liberar algum neurônio Mas eu queria saber qual que eu pratico, tá ligado? E é isso que está me matando, velho Porque eu não sei, tipo, nem qual que eu tenho que praticar, gente Aqui é a matricidade? Aqui é a matricidade? Faz com que seja possível ficar em uma postura ereta à vontade para andar alguns metros Gente, liberamos Liberamos Esse era o treino que a gente precisava Mano, mano Estamos liberando as paradas Habilidade de carregamento Quando conectado faz o que a habilidade de carregar o item com as duas mãos seja adquirida Mano, isso aqui vai abrir muita coisa, velho Mano, isso aqui vai liberar muita coisa, velho Muita coisa, mano Mano, mano Mano O que será que eu posso calhar com as duas mãos agora que o jogo falou? Nossa, já sei, velho Mano, mano Mano, mano Mano, mano 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 Não, você quer dar, mas não dá não Mano, a gente tá andando em duas pernas Velho, a gente tá virando bípede de mão Mano, a gente tá andando em duas pernas Mano, eu tô me esforçando porque tá funcionando Fica em pé e pega umas frutas Tá Mano, eu tô me esforçando Mano, também dá essa aqui Mano, isso tá muito legal, é sério Sério, isso é muito legal Eu preciso aprender alguma coisa pra pegar com as duas mãos agora Precisava ser, sei lá, tipo uma pedra Alguma coisa assim, tá ligado Cara, a gente evoluiu bastante comparado com o do vídeo É praticamente seis horas de evolução, né mano Seis horas de gameplay do vídeo pra cá, tá ligado Vamos lá na cama Vamos ver se a gente já otimizou a caminhada em pé aqui Então, o que eu quero melhorar agora antes de evoluir Caralho, velho Melhorou, melhorou alguma coisa aqui Um pouco mais de duas pernas a gente vai poder andar agora Mano, a gente tá conseguindo muito virar bípede, velho A verdade é carregar o item com duas mãos adquiridas Segure LB perto de um item grande ou pesado Para carregá-lo com as duas mãos Tá, então eu já sei que eu tô conseguindo carregar Peraí Tá, então eu tenho uma pedra, velho, uma pedra grande Se tem grande ou pesado, hein Isso aqui ia dar, velho Beleza, calma, eu acho que eu tenho que evoluir de qualquer maneira Senão eu vou começar a evoluir à toa aqui Ó, porque já tem quatro coisas pra travar aqui Vou tirar a hidração Selo É, eu quero procurar a pedra, mano Aquela pedra dos cogumelos Aquela pedra dos cogumelos, ela que eu queria, velho Parece uma pilha de item que se carrega, irmão Essa ideia é boa Por isso que na imagem ali parece que ele tá carregando uma pilha de fruta, né Mano, essa é a ideia A pilha de frutas, a pilha de frutas A pilha de frutas, a pilha de frutas, né Carregar É isso, gente, muito bom Tá, mas calma, a gente precisa reproduzir pra isso fazer sentido, né Pra as crianças enxergarem e aprenderem alguma coisa Vamos lá Mano, que da hora, velho Que da hora Faz os bebês Não, vou fazer os bebês Vou fazer isso com os bebês Caralho, que emoção, velho Ah, fazer o final imita Ah, não, mas eu vou precisar fazer vários com os bebês de fruta, né Então não vai dar Só vou começar dormindo, né Acho que é importante a gente dormir pelo menos um pouquinho Nossa, velho, eu nem acredito, mano Caraca, velho, que evolução animal, mano A gente tá virando vipede, mano Beleza, agora vamos reproduzir, caralho Isso é importante, a casa larga Agora dá pra fazer um armazém de coisas e transportar facilmente, é algo Quer dizer, ainda não, né Porque ele tá meio lento, mas com o tempo ele vai ficar mais rápido Se tem outra fêmea, não é? E aí, aqui atrás dela, o outro macho Salve, ele é ozão, meu querido Gostei muito, mano, tô viciadíssimo Olha, por enquanto ele tá muito bom, velho Cada conquista tá sendo uma parada muito satisfatória Bom, mas vamos ver O desfecho dele que vai dizer tudo, tá ligado? Porque se eu tivesse fazendo tudo isso pra nada Vai ser muito frustrante Agora, se realmente ele tiver a progressão que ele promete Mano, é genial, velho É genial Tô melhor pra tanto, né, pessoal Nossa, mas eu tô muito empolgado Nossa, na hora que eu vi que até meu chroma falhou Deixa eu arrumar Caralho, velho, vocês tão loucos Já tem mesmo com a habilidade de assentamento Então acho que a partir de agora esse vai ser o local fixo do clã Pode ser, velho Eu vou te falar que pode ser Porque aqui é muito da hora Tem a árvore do Rei Leão, velho Ponta vida, mano Ponta vida Aqui, mano, eu tô muito feliz Nossa, eu tô muito feliz Ô, você tá maluco, velho Que evolução, mano Esse bagulho do andar de pé agora Foi uma parada Surreal A Sir Menezes, muito obrigado pelas 6 estrelas, mano Mano, isso aqui E a Priscila, fez 5 meses já Foi obrigado, Pri Tô junto E o Raul Araújo Mandou estrelas também Eu já agradeço já ao Raul Acho que não, mano Não, não Raul, obrigado, mano Um salve, é nóis Você é louco, velho Você é louco Vambora Vamos reforzir mais Pode deitar Pode acasalar O que acontece de usar uma pilha de pedra de construir? Eu não sei se dá pra usar uma pilha de pedra Mas não tentou, né? Caralho, velho Deu louco Beleza, as pedrasinha vão nascer Beleza, cadê os corpos? Cadê os corpos dos antepassados? É isso aí que a gente precisa agora Porque, ó Eu vou tentar carregar um desses esqueletos, velho Vamos lá M4, eu vi esse e esse, tem esse aqui que eu acho que eu não vi, esse aqui foi todo, ali tem dois, ele tem dois, espera aí. E o que eu acho que esse aqui é? Bacana, só que tem uma energia dele caminhar em pé Vamos ver o que a gente consegue fazer já agora Mano, caraca, esquece de um salto evolutivo, moleque Mais motricidade aqui Velocidade de movimento ao carregar o item com as duas mãos vai aumentar Ok A gente agora está liberando dois aqui, esse aqui que é destreza e esse aqui que é motricidade Ainda precisa de mais treino para a gente desenvolver essa habilidade de andar melhor Beleza, então vamos andar, mano, um monstro agora Vamos andar monstro Bora, a gente vai dar um rolezão agora Vamos lá, vamos fazer as coisas levantadas aqui agora, tirar umas paradas, identificar Má Eu vou carregar as coisas lá que melhoram para evoluir. Vou pegar a filha da mãe, onde tem pedra aqui será? Pedra ali ó. Vamos lá, concentrar em evoluir, é mais importante. Vamos dar um rolezão. Secar a energia de andar, velho. Boa, Julião! Leva os três, que nóis. Bom, então, devia estar todo mundo me seguindo, né? Agora eu não estou pensando. Vamos lá, vamos dar todo mundo me seguir, que aí vai todo mundo ficar em pézinho também. Acho que isso vai ajudar mais todo mundo a treinar. As matas mais evoluentes que eu já vi. Salve, Ralph! São mesmo, irmão! Eles são mesmo! Aí, cola todo mundo aí, rapaziada. Vamos dar uma caminhada. Está todo mundo muito sedentário. Vocês ficam sentados aí ao redor dessa fossa o dia inteiro jogando pedrinha na água. Vocês estão malucos? Vamos embora. Vamos dar um rolê. Todo mundo rolezinho. Vamos lá, caminhando. Isso aí, bonito. Bonito. Não, 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 não. O que é isso aí? Todo mundo sentado. Coisa feia. Aqui, ó. Vem, todo mundo. Vambora. Caminhando. Isso aí. Que da hora. Em pé. Em pé. Vambora. Vai, todo mundo. Isso aí. Vamos lá. Todo mundo. Isso aí. Vamos. Todo mundo. O que a gente faz na caminhada? Só condiz para nós. Ih, tem um bicho ali, hein? O que a gente faz na caminhada? Vamos matar isso aí. Vamos matar isso aí. Vamos mostrar quem manda. Vamos mostrar quem manda. Vai. Pega uns galhos. Pega uns galhos. Vambora. Vamos embora. Galho, 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 galho. Vai, gente. O que está acontecendo? Pô, veio um cogumelo, velho. Eu pensei que eu tinha pegado uma pedra, porra. Que burro. Vamos lá. O que está carregando os filhotes? Aqui. Trabalho é seu, hein? Ah, eu tentei ensinar todo mundo a fazer lança, mas eles não conseguiram. Vou ver se no próximo salto eu consigo. Ai, homens. Tati, você que vai matar o Tigre. Vambora. Opa, em pé. Não. Em pézinho. Vambora. Ah, ele tem em pé. Dá pra gente carregar, hein, mano. Ah, ele tem em pé. Ah, ele tem em pé de parça. Tá, agora eu queria ver. Será que dá pra carregar a caça? Não. Ou dá, talvez. Vamos ver. Pô, aqui é aula de biologia, ó. Ah, tá tranquilo, mano. Ih, rapaz. Ih, aí deu problema, hein. Tava sem lança. Vambora. Tem mais um galho seco aqui. A gente vai treinar a carregar pedra agora. Ah, tá tranquilo. Ah. Ah. O que é isso? Uma das pedras, não é o seguinte que é, ah não, não é essa pedra aqui não também, cara Tecnicamente o nome da matéria seria Arqueologia Biológica, olha aí Caraca, aí a Isabela desindou até a aula, eu ontem chamei isso aqui até de matemática Aqui a gente tem Arqueologia Biológica, respeita Vamos ver Mano, não liberou nada, que absurdo, velho Caraca, que absurdo, como assim não liberou nada, a gente caminhou, a gente fez de tudo Meu amigo, aí o jogo tá cruel Puta, acho que eu preciso saltar Eu preciso saltar, vamos saltar Descobrimos, bom, agora vai ter um monte de local que a gente descobriu, então a gente vai ganhar bastante pontos por causa disso A gente não morreu e a gente teve 12 filhos, então a gente vai se distanciar da ciência por causa disso Superou o medo do desconhecido 10 vezes, mano Porra, eu comecei a andar em duas pernas, velho, não é possível que eu não vou evoluir, mano Mano, esse jogo, velho Ai, caraca, falta 200 mil anos pra gente evoluir Mano, a gente progrediu, velho Com a passagem do tempo, você progrediu pra se tornar o que agora é conhecido como Horrorin do Genesis Ou o Homem do Milênio Evoluímos, manos Evoluímos, gente Mano Mano, olha isso, velho Que da hora, mano Você é louco Você é louco A gente é oficialmente, somos oficialmente bípedes, velho Oficialmente somos bípedes Que insano Que parada insana, que parada insana Levanta, vamos ver como é que é Olha aí, olha aí Olha a caminhadinha, olha a caminhadinha Você tá maluco Caraca, velho Eu não acredito, mano Eu não acredito Mano, tem mais muita coisa pra explorar, velho Nova habilidade aprendida Encefalização O tamanho do seu cérebro aumentou Eu tenho mais energia neuronal pra ser acumulada agora Também ganhei expectativa de vida aumentada Controle cognitivo, agora é possível controlar emoções e escolher voluntariamente ficar vigilante ou alerta É só segurar LT ou RT pra definir o seu estado de consciência Via mesocortical A habilidade de sintetizar neurotransmissões foi aumentada Mais dopamina pode ser acumulada Onde tanto de plantas liberou Metabolismo xenobiótico Elementos usados pra comer as intoxicações são mais eficazes Sono, eficiência de cura Os benefícios de cura obtidos ao adormecerem no local de descanso são aumentados Destreza manual São necessários menos golpes pra confeccionar equipes usando uma ferramenta A eficiência é da próprio receptor Proabilidade de causar um golpe letal aumentada Mano E aqui, já liberou mais isso aqui Habilidade de carregamento Ah, mas aquilo eu tinha feito, né? Que zoado Eu perdi os pontos Ah, eu não tenho como colocar Caraca E já começou com quatro reforços Mano Mano, eu tô muito vidrado nisso aqui, sério Mano, que da hora Que da hora, sério Que da hora Que da hora Vamos dormir Vamos deitar e vamos dormir Obrigada Caralho, a bolinha subiu mesmo, velho, eu tô cansião, ele tá rapidão, ficou realmente uma espécie melhor, velho Que da hora, velho, que da hora, a gente pode, mano, que da hora, que da hora, sério, esse jogo é muito maneiro, velho Não é possível, mano, a galera que fez o vídeo negativo do jogo não entendeu, mano, porque é muito da hora Obrigado, Zé, é nóis, mano, tô felizão pro trampo também, velho, vai ser legal, mas vai ser no eSportTV do YouTube a princípio Mano, 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 muito bom, muito bom, que jogo irado, velho Ó, um pezão, respeita o bípede, rapaz, respeita, respeita, moleque, que bagulho é louco Bom, muitos estados, muitos estados, verdade, aqui, ó Vigilante, calma, ó, se eu fico assim, eu fico vigilante, ó Eu seguro o LT e o RT, ó, eu fico andando vigilante Eu não solto tanto, ó, calma, aí seguro, ó Ele anda mais devagarzinho, ele anda pronto pro atrase, pro ataque Ele anda pronto pra guerra Mano, eu não creio, eu não creio, jovem, eu não creio, mano Caralho, que da hora, velho, que da hora Olha a cara de Zenith aqui, vamos pegar ela Nono Não 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 e é o lugar que a gente tá aqui é o rapaz olha para lá uma savana agora a gente tem uma savana para explorar o que que é isso mano tem uma savana para lá ó tem umas pedras fisitonas ali tem vários picos para explorar mano mano eu tô eu tô eu tô tomando não é possível uma coisa dessa e da hora e da hora eu tô muito feliz estou muito feliz e imagina que vocês também e eu tenho que começar a arremessar as paradas né mano só que realmente vai começar a treinar tá ligado a gente pegar a lança assim ó eu tenho que comer aberta tá ligado tipo assim para isso aqui ó e vamos ver vamos ver vai dar para ver se eu vou ver não aqui ó e aí e aí Talvez não, vem mano, porque não tá dando XPzinho nem nada ali, normalmente quando eu faço alguma coisa aqui, talvez não, talvez não, começa numa pedra, fica em pé e joga, pera aí, vamos tentar, boa. Meio que não deu nada não, deixa eu ver, opa, deu sim. Só no profundo, não, deu não, deu não, deu não, deu não, deu não, deu não, eu quero ficar em pé e eu tô conseguindo. Mano, é verdade, é muito legal, é muito legal. Eu preciso fazer um treino de carregar coisas agora, né? Vou fazer uma pilha de coisas e carregar elas, agora eu preciso explorar um pouco mais, dar um pouco mais de experiência pras crianças. Mas, gente, será que a gente vai acabar essa live? Foram seis horinhas e pouco de jogo só hoje e foi muito legal. Amanhã meu plenário será o Man of Medan, na sexta eu vou viajar e aí talvez no sábado a gente volte com o mais gameplay desse jogo sensacional. Então, certo, queria agradecer a todo mundo que assistiu, foi muito legal. Foi muito da hora, foi muito da hora, foi muito da hora. Eu acho que a gente evoluiu consideravelmente bem nessa live, a gente conseguiu... Nossa, mano, que alívio, velho, que alívio, que conquista, né, mano? Ó, deixa eu ver o pessoal aí, ó, o... O que faz Nugget, o Luiz Gustavo, o Bruno Bug, o José Luiz Ribeiro e os vídeos que mandaram aí salves pelo app. Muito obrigado, meus queridos. Então é isso, gente, uma boa noite para todos vocês. A gente passa a usar mais objetos para construir coisas. Estaremos na live amanhã, vou com vocês, gente. Um beijo, fiquem bem, tamo junto, até a próxima, é nóis. Até lá e tchau. Tchau.